A CIDADE NO BRASIL O empresário Jorge Satoro foi uma das pessoas que se moveram em prol da causa e agradeceu a todos pelo resultado e esforço, além do vereador Toninho Paiva e secretário Andréa Matarazzo. Estamos aqui com o Sr. Jorge Satoro, que foi um desses empresários. Sr. Jorge, há quanto tempo mais ou menos o senhor pode confirmar para a gente que vem acontecendo esse incidente com o esgoto? Há muito tempo, aproximadamente 10 anos atrás fizeram a concretização de parte do esgoto da rua Amão Platearo, da rua Doutor Eurico Martins e deixaram uma outra parte. E ficou realmente junto com a rua Olívia do Oliveira e o esgoto a céu aberto. Isso era uma reivindicação antiga, uma briga antiga dos moradores de Vila Granada, um anseio já que a poluição era muito forte. Em janeiro deste ano realmente se tornou insustentável em virtude do próprio clima aqui da capital e, na realidade, se tornou insuportável. Então, é com satisfação que a gente, através das reivindicações, através da Sociedade Amigos do Bairro de Vila Granada, o apoio do Dr. Andréa Matarazzo, secretário das administrações, que gentilmente atendeu também as nossas reivindicações e prometeu soluções, a intercessão sempre pronta do vereador Toninho Paiva, que também atendeu as nossas reivindicações e encaminhou o ofício ao Dr. Presidente da Sabesp e prontamente conseguiu que essa reivindicação se tornasse realidade. E hoje nós estamos vendo já parte praticamente concretizada, faltando asfalto e, na realidade, terminando esse pesadelo dos moradores de Vila Granada. Então, nós temos que agradecer também o apoio sempre firme do jornal Gazeta Penhense, que prontamente atendeu aos nossos apelos, assumiu também essa luta. E hoje estamos aí com praticamente o esgoto concretizado. Antes de serem feitas essas solicitações ao secretário Andréa Matarazzo e ao virador Toninho Paiva, você chegaram a fazer outras reivindicações para outras autoridades? Foram realmente efetuadas algumas reivindicações, houve vários movimentos. A própria Sociedade Amigos do Bairro de Vila Granada, através do presidente Otíquio, reivindicou através dos mutirões Não Consegue, junto também a diretoria da própria Sabesp e Reunião do Consegue. E até então não havia realmente nada de concreto, sempre em vão aos diversos pílios efetuados.